Fala, galerinha! Seguinte, desde que o Remessa Conforme chegou, eu e você sabemos que tá muito complicado. Eu admito que pra toda essa parte de caixa de som e tudo mais, eu fiquei ainda mais apreensivo. Porque, cara, como que eu vou conseguir encontrar caixas de som ou até mesmo outros produtos abaixo ali de 50 dólares pra fazer com que vocês paguem menos imposto, né? Pra que ainda vale a pena você importar esses produtos ao invés de você comprar eles em lojas, no varejo, no Brasil, que vai custar sempre muito mais caro. E uma boa solução pra isso é simplesmente recomendar pra vocês produtos que já estão nos estoques do AliExpress do Brasil. Assim, vocês não pagam nenhum tipo de imposto. Inclusive, pra maioria aqui que eu vou falar pra vocês, o frete é grátis. Eu acho que nem a maioria, todos aqui, tem frete grátis. Então, o preço do produto que você tá vendo ali não tem como ficar ainda mais caro. E, além disso, tem duas promoções rolando atualmente no AliExpress, que é o Carnaval de Ofertas e o Choice. O Choice é praticamente o ano todo, né? Pra falar a verdade, o AliExpress, eles têm promoção direto aí. É isso, a verdade é essa. É verdade. As promoções da época são essas duas. E a próxima grande promoção vai ser lá no aniversário do AliExpress, em março. Ou seja, antes do mês de março, vocês podem procurar à vontade, que eu acho que vai ser um pouco mais difícil de você encontrar super mega ofertas. O interessante é você aproveitar essas pequenas promoções pra você poder comprar ali o que você já tá desejando. Então, eu separei aqui seis caixas de som, que eu já testei aqui no canal, que dá pra deixar recomendação. Elas estão sendo enviadas direto aí do Brasil, nenhum imposto. E, de quebra, ainda vai rolar cupom de desconto, que eu vou deixar bem aqui na descrição. Falou? Lembrando que, pra quem não sabe, o cupom de desconto, ele tem meio que um prazo, entre muitas aspas. Não é um prazo. É uma quantidade de cupons. A partir do momento que o cupom tal foi usado tantas vezes, aí ele não tem mais. O que eles podem fazer é liberar de volta esse cupom, um pouco mais ali antes da promoção acabar. Nesse caso, a gente tem até o dia 17 de fevereiro, tá? Ó, uma semaninha a partir da data de gravação desse vídeo. Então, sem mais enrolação, ó, bora lá. E pela primeira vez, eu não vou começar pela Tronsmart Trip, que eu acabo sempre... É sempre a minha primeira recomendação, né? Salvo agora. Já que ela não está disponível no estoque do Brasil, eu vou começar aqui com a 3-bit X-Sound Go. Cara, é uma caixinha excelente. Por 207 reais, você consegue uma caixinha que é super portátil, tem uma mega qualidade de construção. A 3-bit também em matéria de áudio, cara. Eles estão dando uma aula. Eu me arrisco aqui, inclusive, a dizer que não tem nenhuma outra marca chinesa que eu tenha testado aqui no canal que consiga trazer o mesmo... A mesma assinatura sonora que a 3-bit consegue. E a X-Sound Go é uma caixinha de entrada deles, que vem com recursos já que são excelentes. Olha só. Pegando a minha colinha aqui. Bluetooth 5.0, proteção à prova d'água e 24 horas de bateria. Tá bom ou não tá? 24 horas, eu e você sabemos, né? Naquele pique. O que eu posso garantir pra vocês é que vocês estão pagando muito pouco pra uma qualidade bem interessante. Agora, potência é outra história. Pra você que quer pagar pouco e ter uma distribuição sonora maior, a minha recomendação vai ficar pra Tronsmart T7. Cara, eu acho que hoje é o melhor custo-benefício, tá? O mais barato que você vai conseguir pagar numa caixa pra ter uma qualidade sonora excepcional, uma distribuição sonora muito boa, né? Porque ela tem falantes dos dois lados. Eles falam que é 360, mas dos dois lados ali dá pra disfarçar, tá bom. Além disso, a gente vai contar também com uma construção excelente, cara. A caixa, ela é toda, mesmo sendo em plástico ali, ela dá uma impressão de que foi feita com um pouco mais de carinho, vamos falar por assim. Você também vai conseguir contar com LED RGB na parte de cima, equalização no aplicativo, proteção à prova d'água, enfim, o pacote completasso. Isso tudo, lembrando aqui, tá? R$276. Falar pra vocês, inclusive, que todos os cupons de todas as caixas que eu vou falar estão aqui na descrição, junto com os links de vídeos de review de cada uma delas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser informações mais a fundo, vai em cada review, tá? Que aqui tem que ser rápido, é videozinho pra te informar. O que eu posso garantir é que a T7 tá no meu primeiro lugar de custo-benefício, isso aí é certo, dá um pau em muita caixa conhecida por aí. Agora, pra quem tá com budget ali, mediano, tá procurando uma caixa que tenha potência, portabilidade, não quer gastar tanto e ainda assim quer ter uma certa qualidade, uma assinatura sonora bacana, a gente vai ter a Bang SE. Quando ela veio aqui pro canal, ela, cara, se eu não me engano, até botei ela contra a Charge 5, tá? Se eu não fiz isso, erro meu. Eu tenho quase certeza, eu tenho acesso coisa na minha memória aqui. Porque a caixa também vai ter 24 horas de bateria, como a gente também tem na Charge 5, o Bluetooth 5.3, mais atualizado, inclusive. Proteção à prova d'água, LED, inclusive, cara, o LED dela, ele não é aquele LED RGB meio vagabundo não, tá ligado? Tem ali uma certa qualidade no que você tá vendo no produto, além, é claro, da construção também ser excelente. Esse modelo vai tá saindo por 392, também tem cupons que podem ser aplicados, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, tem o banner da promoção. Então, pra você que tá aí disposto a pagar um pouquinho a mais, a caixa sendo enviada do Brasil, zero imposto, tal, naquele pique, esse é o modelo. Agora, se você, por acaso, estiver disposto a acrescentar 200 reais a mais, você vai levar a caixa que bateu de frente com a Harman Kardon Onyx Studio. Que, pra quem não sabe, tá? Tem uma qualidade sonora excepcional. Apesar de ser uma caixa de uma marca grande, ela tem algumas coisas atrasadas, né? Porque o meu modelo aqui é o Studio 7. Já tem o Studio 8, mas o Studio 7 é Bluetooth 4.2. Não tem nada de proteção à prova d'água. É uma caixa muito bonita. A qualidade sonora é, como eu falei ainda agora, estupidamente ridícula. E esse modelo aqui conseguiu bater de frente com... O que na época era praticamente metade do preço, que é a Tronsmart Halo 100. Leve em conta tudo que eu já falei da Tronsmart aqui, tá? Também vamos ter LED RGB, vamos ter uma proteção à prova d'água, que não é 100% à prova d'água, mas já dá muito bem pro gasto. Ela também vai contar com uma construção praticamente premium, não só na parte do design, né? Em como ela é montada, mas também na parte dos speakers. E a cereja do bolo desse modelo aqui é um subwoofer que ela tem na parte de trás, que nem visível é. Mas não se deixe enganar, porque ela tem a entrada e saída pro deslocamento de aro ali na parte de trás dela, que é super discreta. E ela consegue te entregar um subgrave tão bom quanto o da Haramankadon. Cara, essa caixa aqui... Tô inclusive olhando aqui o anúncio dela pra ver se não teve mais coisa que eu esqueci, ó. Você também consegue controlar ela ali, a equalização dela por dentro do aplicativo. São 18 horas de bateria, que eu não testei aqui, mas a Tronsmart não costuma viajar muito nesse quesito. Eu acho que dá pra dizer aqui que ela vai durar com o LED desligado, tá? Tudo bem. Mas mais ou menos umas sete, oito horas com volume no máximo, dá pra aguentar. Extremamente portátil, tá? Porque apesar do tamanho dela, ela é muito leve. E assim, por 600 reais, assim como a T7 pode ser ali o melhor custo-benefício das mais baratas, posso dizer que pra quem tá nesse budget aí quase alto, batendo na portinha do alto, considera o budget alto o quê? Pelo menos ali uns 800, a partir de 800 e mil reais? Até 600 reais é o melhor que você consegue encontrar isso aí, sem sombra de dúvida. E pra quem tá disposto a pagar mais de mil reais numa caixa, é claro, né? Prezando por uma qualidade sensacional, um tempo de bateria também ótimo. Todas as qualidades que eu já falei por aqui, proteção à prova d'água, LED, essa caixa aqui não é a mais bonita de todas, e você já sabe de que eu tô falando, que é da 3-Bit Stormbox Blast. É muito difícil falar esse nome assim direto, mas foi. Ó, como eu falei, tá? Não é a caixa mais bonita de todas. Eu diria, inclusive, que é a mais feia. Mas o que ela não tem de beleza, ela tem em potência, balanceamento, qualidade de som. Cara, com 90 watts de potência, a 3-Bit conseguiu entregar um produto sensacional por mil e duzentos reais. Também tá sendo enviado direto do estoque do Brasil, e dá pra você tentar aplicar um cupom, pelo que eu tô vendo aqui também, que tá no banner da promoção do carnaval de ofertas. Então assim, por mil e duzentos reais, é um excelente negócio. Não vou falar que é o melhor negócio da face da terra. Talvez lá no mês de março, a gente consiga encontrar esse modelo aqui por quem sabe mil reais, já que tá ali já um pouquinho datado, mas ela continua, ainda assim, tendo todas essas qualidades que fazem com que ela seja uma das melhores, se não a melhor escolha na faixa de preço dela. E antes de eu chegar aqui na minha recomendação final pra vocês, eu vou lembrar o seguinte. A gente não tem só caixa de som em toda essa gama de produtos que estão em promoção no AliExpress. A gente vai ter desde acessórios de computador, acessórios de celular, tablet, enfim, tem muita coisa. E pra isso é importante que vocês participem lá no grupo do Telegram, porque eu tenho colocado, eu tenho feito, na verdade. Quem participa do grupo, tá ligado nisso, né? Eu tenho feito umas pesquisas muito profundas, olha só que maravilha. Mas sim, eu tenho pesquisado a fundo no AliExpress pra trazer sempre as melhores promoções pra vocês. Tá tudo lá no grupo, super bem organizado. Poxa, poxa, você pode participar também no chat, vale super a pena a minha recomendação aqui. Não é pro meu grupo não, tá? Mas tem promoções muito boas por lá. E toda vez que tiver um negócio desse daqui, promoções como essas aqui, no caso, né, vai estar sempre por lá no grupo. Inclusive, tudo que eu já falei aqui, eu já postei por lá. Se você não participa ainda, tá perdendo, não é de graça, corre lá. Um dos primeiros links aqui na descrição também pra você. Inclusive, já tá convidado também, né, se você curtiu esse vídeo aqui, achou o conteúdo relevante, e vai aí poder aproveitar uma promoção que você, de repente, descobriu nesse vídeo. Vale a pena você me agradecer com o seu pequeno like. Por que não? Ah, por favor, dá trabalho produzir conteúdo. Se você puder aí, ó, chacoalhar esse like, manda ver. Tá convidado também pra se inscrever por aqui e não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, ó. Recomendação final. Simplesmente um monstro. Em termos de potência, em termos de bateria, e nesse caso aqui, testada, tá? Volume máximo, mais de 8 horas de som rolando na minha cabeça. Sim, tô falando da Tronsmart Bang Max. 1.400 reais, malandro. 1.400 reais pra ter uma caixa com 130 watts de potência. Vai também poder controlar via aplicativo, tem equalizador, proteção à prova d'água, dá pra você plugar microfone. É o modelo mais completo. Se você for botar ali, comparando, né, com a Boombox 2, por exemplo, inclusive até com a Boombox 3 também, né? Por que não? Mas a Boombox 2 sendo mais barata do que o modelo 3, ainda assim, 1.400 reais tu não consegue encontrar. E nesse modelo aqui, você tem tudo que a Boombox 2 tem e muito além. Se você ainda não viu nenhum vídeo desse modelo aqui, vale super a pena você checar o review, tá? Não só dela, como dos outros equipamentos também, se vocês tiverem mais perguntas. Tem review, tem teste, tem comparativo, tem tudo por aqui. Em 1.400 reais, essa caixa tá num preço bem, mas bem bacana. Melhor do que isso, eu acho que só lá no mês de março. Saindo do Brasil, então, ó, melhor ainda. Se você não aproveitar, não sei que mundo você vive. Então é isso, se vocês curtiram as recomendações, querem aproveitar a promoção, tem um link, inclusive, aqui embaixo, com todos os produtos que estão incluídos nessa promoção. Isso não só das caixas de som, Mas tudo, já mais chegado aí pra você. Já tem também lá os cupons, se você quiser, ah, vou botar no meu carrinho, depois eu vejo o cupom, pode pegar o cupom aqui na descrição também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas, se você já tem algum desses modelos aqui, deixa nos comentários pro pessoal saber também, né? Qual é a opinião de um proprietário, se você aí quiser duvidar de mim, fica à vontade. Conto com vocês pra participar aqui do vídeo também, pra poder construir uma comunidade bacana. Quase não saiu, você percebeu? Tô cansado, né? É isso. Então, ó, vou lá, um beijo pra vocês, bom carnaval, aproveitem as promoções, um abraço, valeu e tchau! Tchau!